Caia Noite Uma fêmea arisca Ariscando, provocando Uma nova conquista Excitantes lábios de mel E o olhar felino fatal Seduzido só por prazer E ao luar vai dizer Oh, esteja onde for Eu sou magia e amor Oh, esteja onde estiver Martou o instinto mulher Maré cheia na memória Não existe uma risca Nunca mais dessa história Alguém teve notícias Ela arriscou seu know-how E aí Música Esse canto os lábios de mel E o olhar felino fatal Seduzido só por prazer E ao luar vai dizer Oh, oh, esteja onde for Eu sou magia e amor Oh, oh, esteja onde estiver Mato o instinto mulher Música 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 Música